Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Oi gente doida, tudo bem com vocês? Eu sei que não é normal eu tá cantando nos vídeos, mas eu fiz isso no mesmo jeito kkkk. Enfim né, esse é só um teste de voz da minha personagem mesmo, sksksksk.